Mulher Perdi o amor que eu tanto queria Ela era igual a você E se a sua deixasse ela ia morrer No entanto, foi ao contrário Pois na realidade ela só me fez sofrer Não quero saber de amor Enquanto eu viver Só creio no amor de mãe Que é sincero e não vai sofrer Mulher Não quero saber de você Mulher Me deixe em paz Não quero amar mais ninguém nesta vida Já amei, já sofri demais Perdi o amor que eu tanto queria Ela era igual a você E se a sua deixasse ela ia morrer No entanto, foi ao contrário Pois na realidade ela só me fez sofrer Mulher Não quero saber de amor Enquanto eu viver Só creio no amor de mãe Que é sincero e não vai sofrer Mulher Não quero saber de você Mulher 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 Mulher